Empréstimo para comprar comida é muito difícil, não é, professor? Até porque, só para a gente ter uma ideia, não é à toa, porque a inflação dos alimentos foi o dobro da inflação geral nos últimos 12 meses. É, dentro da nossa tradição, a ideia de empréstimo sempre era por aquisição de um bem, um investimento, alguma coisa que saneasse uma emergência que fosse eventual, mas não para o cotidiano, não para o dia a dia. Portanto, há um agravamento muito forte das condições. Aliás, quando o empréstimo é feito junto a uma instituição bancária, que traz todo esse tipo de desconforto ou de consequência em função dos juros muito altos, há sim um aperto porque vai se fazendo outras negociações. Mas uma das coisas que a reportagem mostra é que muitos empréstimos foram obtidos com amigos, com parentes. E se não pagos, tal como indica também, isso vai produzindo um efeito no conjunto da família. Porque eu posso, por exemplo, emprestar para alguém da minha família ou do meu ciclo de amizades para poder apoiá-lo, mas também eu posso estar apertado naquela condição. Portanto, isso vai agravando ainda mais. O empréstimo para poder comer é algo que não estava tanto no nosso dia a dia como perspectiva. Agora está. É para o empréstimo com amigos, parentes e muitas vezes com agiotas também. Porque muitas pessoas entraram nessa relação com o banco recentemente e não sabem, não conhecem os trâmites de pegar esse empréstimo oficial. E o que é pior, é um salve-se quem puder. Isso faz parte da história dessa discussão sobre educação financeira, que normalmente se pensa que só tem a ver com aprender a aplicar dinheiro na bolsa, mas tem também a ver com esses elementos mais cotidianos, de você ter noção de que quanto mais o empréstimo é fácil, mas ele custa caro, quanto mais você pega dinheiro emprestado, mais o dinheiro que você virá a ganhar já não é mais seu. Porque é isso que acontece. Você pega o dinheiro emprestado para você pagar, significa que você vai ganhar já não é mais seu. E quando você vai para a geota, inclusive, que alguns são bem perigosos, mas muitas vezes são mais fáceis, porque você não tem que ficar comprovando coisas, então é de fato essa questão de pegar dinheiro empréstimo para pagar comida é difícil. Tem um passo adiante disso, que muita gente está fazendo também, é que é dividir no cartão supermercado, que também já é uma coisa que você está fazendo uma dívida. Você começa a pagar o supermercado em três vezes, como tem supermercados fazendo por aí sei lá quantas vezes, significa que você é um empréstimo. É porque muita gente não liga a ideia de que o crédito, o cartão de crédito é um empréstimo, o nome é cartão de crédito, certo? Mas isso tem a ver com a situação difícil da população mesmo, como aquele senhor falou. Estou enrolado até hoje.